E aí galera, é Dibu, então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de rapaziada Bem perto aí já de sair a prévia do Balance Pass, geralmente dia 27 Como é de praxe, estamos aqui mais uma vez com o nosso Balance Cast E o convidado da vez é o Pirraile, o garoto Cezinha, certo? Vamos aí conversar um pouco E hoje esse Balance Pass vai ser, esse Balance Cast, aliás, vai ser um pouco diferente, tá? Onde a gente vai falar mais sobre algo específico que poderia tomar buff ou nerf Eu sou o Balador e sejam bem-vindos a mais um vídeo E aí então pessoal, sejam todos muito bem-vindos, que não foi pra vocês Temos aqui hoje um novo convidado aí pra gente conversar um pouco do que pode ser Alguns buffszinhos ali, algumas teorias, pra... pode rolar nesse Balance Pass, certo? A gente sabe aqui que é apenas teorias, mas de vez em quando a gente acerta Já que a gente tem uma certa noção como jogador, já que a gente joga esse maravilhoso jogo todo dia E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, aquele videozinho padrão aí, bem próximo do Balance, né? Cezinha, meu querido, se apresenta aí pro pessoal Fale aí seu nome, pra quem não conhece, dá ali Opa! Eu sou o Zezes, né? Eu sou... atualmente faço conteúdo pra roxinha E sou um jogador que já pega G3 há mais de 8 seasons Então a gente acho que vai dar uma boa conversa hoje com o Jeff, né? Sobre os Balance Pets e possíveis buffs e nerfs, né? Tudo bem que eu não acho que tenha boneco Dark que mereça um nerf atualmente Certeza? Ah, talvez não, né? Tem um ali, mas o Jeff não gosta muito da ideia dele, não Mas vamos lá Se bem que ele merece um, mas não tão, tão, tão pegado, né? Um negócio mais suave Mas a gente vai teorizar aqui hoje sobre alguns buffzinhos Algum detalhe, alguma coisinha que possa mudar nos mobs Que se pá, pode trazer ele pro meta Ou se não, pode diminuir um pouquinho a bola dele, né? Pra ele não ficar aquela coisa tão absurda Esse azinho aqui, como eu falei pra você Você pedir pra você pensar aí em algum buff, algum nerf Algum mob que você tem aí na mira E vamos começar por um seu Fale pra mim um mob que você gostaria de ver no buff Cara, eu acho que eu queria muito ver o buff da Liliana, cara A Liliana é a maletinha Dark Pedra danada Liliana aqui, ela O que você gostaria de ver nessa Liliana, Cedrinho? Cara, ela é um mob que atualmente não faz nada, né? Ela não é boa em nada Ela não é boa na CIS, não é boa na Arena, não é boa na GVG, não é boa em nada Mas ela é um mob que eu acho que tem uma ideia muito boa Essa transformação dela no Capetão, cara, eu acho muito interessante Mas o problema dessa skill é que ela bate em área todas as vezes, entende? Tipo, ela sempre vai bater em área E isso passa por muita RNG em todos os conteúdos, né? Porque quando você bate em área todas as vezes Você passa por RNG de Ragdoll, Diana, a Verde Até na CIS mesmo que você vai poder tomar um revés na tua boca É o bom e ruim ao mesmo tempo É o bom e ruim ao mesmo tempo Se você contar que quando ela vira a forma de maleta, ela não faz nada, né? Faz nada Ela vai dar o reflete, assistir os dois dela, horrorosa Eu acho que o ideal seria esse demônio dele quando ela vira o demônio Atualmente quando ela vira o demônio, o que ela faz? Ela vai bater em área todos os turnos Vai botar Death Break em dois turnos e Attack Break em dois turnos Além de aumentar o HP dela máximo 50% do HP dela máximo O demônio ele tem a mais E aumenta também o dano crítico, né? Então acaba que ela vira um boneco que é obrigado a receber o dado de taxa ou de dano Que é algo péssimo, né? Porque tipo, eu acho que a ideia ideal mesmo seria fazer esse skill 2 do demônio lá Dar dois hits, sabe? Dar multi-hit Mas qual o problema dela dar um multi-hit, Jeff? É, mas sabe qual o problema dela dar um multi-hit? Porque ela tem outra interação na skill dela Quando o cara tá com Attack Break e Death Break Ela estuna em área Aí eu pensei nesse multi-hit Só que ao mesmo tempo eu fico pensando que talvez isso daí fosse muito roubado, né? Porque ela bateria em área duas vezes Ela dá o debuff e já vai estunar já Já ia estunar já E ela faria isso todos os turnos, né? Mas aí eu penso que talvez fosse um buff interessante pra ela, sabe? Ao mesmo tempo que ficasse muito forte, talvez Eu acho que você poderia só focar o demônio, né? E tirar ela da forma do Capitão É realmente um mob aí, um das maletas, né? Maletas aí que chegaram no game Interessante elas são Mas aí também não deu muito jogo, certo? Até o pessoal aí aprender a usar a Layla Depois que ela tomou uns buffs Layla não, a... Eu acho que é Layla, né? É Layla mesmo A Layla, né? A de vento E aí, pronto Desembestou Mas elas já chegaram com uma proposta legal no jogo Só ainda não encaixaram muito bem Tirando a Layla A de fogo, por exemplo É uma rica ali, né? De pobre, vamos dizer assim Mas também é um mob... Pior que essa de fogo Ela tem um potencial muito bom também, tá? Então, é um mob interessante, tá ligado? É algo bacana Mas aí que falta Parece que falta aquele Aquele salzinho Aquele temperinho As piores da família São as que tem essa skill 2 de reflete Igual a Liliana Essa skill 2 de reflete é horrorosa Exato De água tem ela, né? Também É só ela e a de água, né? Só ela e a de água Por as amaldiçoadas aí Um outro mob, Cezinha Que a gente tava até comentando aqui Antes de começar o vídeo É um mob que tem um potencial absurdo, cara Pra time controle Pra... Putz, é um mob que Na teoria Cara, ele é forte Ele é forte Tanto que eu lembro que Quando lançou ele, né? Quando mostraram as skills dele Ele foi um dos primeiros a ser mostrado Não foi? E eu lembro que as pessoas Tavam comentando muito Que ele seria tipo O top 10 bonecos assim Roubados do jogo Porque na teoria Ele é muito bom, né? Mas a prática dele não é Não é tão legal Eu vejo muita gente Falar desse mob aqui, Cezinha Que eu gostaria de ver A segunda skill dele Sendo igual a do Mori Cara Tipo Aquela que é o Rolling Strike Ah, eu sei O Strip O Strip em área Sim Combina mais com ele? Cara Ao meu ver Combina mais com ele Seria incrível, né? Eu acho que Pelo formato Pela proposta dele em si Das suas skills no geral Tá entendendo? Então acredito que combine Mais com o Van Cleef Justamente a segunda skill do Mori Cara É meio que Por quê? O Diluz Ele tem a mesma skill do Mori Mas o pior que Também faz sentido com o Diluz Verdade Tá entendendo? Porque você Usa a terceira skill Se você mata alguém Ele pega o turno novamente Aí, meu amigo Você é clivado em área Não tem jeito Mas que aquela skill faria Todo sentido também Com o Van Cleef A meu ver Faria Já que a proposta dele É stripar É dar um certo controle Hoje em dia Ele tem o próprio Death Break Também Mas a gente sabe Que esses mobs Que stripa Todos os mobs Quase todos Vai Eles tem o Auto Counter Certo? Se chama Hagang Não tem pra onde O Hagang Ele bate em quase tudo Qualquer coisa que Stripe E só a stripa Dá um stunzinho Death Break O Hagang Vai counterar E o Van Cleef Não corre disso não Verdade Atualmente O Hagang Ele é um boneco Muito pressor Tanto que ele fez A Giana Que era literalmente O melhor LD do jogo Decaiu muito Decaiu muito O Hagang A gente sofre De um problema Do Hagang Atualmente Porque todos os strips Em áreas Perdem pro Hagang Ou ele vai Reduzir uma barra absurda Até quando ele Reduzir uma barra absurda Tipo Os robôs O Hagang Ainda tem vez Que você não consegue Você pega o Hagang O Hagang Quando ele chegou Ele tinha a proposta Legal E daí Ele foi alçando Tomando buff Até virar O monstrinho Que é hoje Verdade Então o Hagang Realmente Mas é complicado Na mesma hora Que a gente reclama Um pouco Que o Hagang Countera muita coisa Sem o Hagang Parecia que Nada counterava Tá entendendo Ele é o mal necessário Você ficava muito refém De uma Giana De um controle Essas coisas Segundo skill dele Pra ser o Rolling Strike Também Cara O Van Cleef Viraria Se pá Ele tem Ele seria um monstro Ele seria um monstro Ele seria um monstro Então né Mas sobre a skill 2 Do Mori Ela tem uma mania De botar 3 bonecos Com skill igual 3 bonecos Com skill igual E 2 bonecos Com skill diferente Daria pra ele mudar Pro Roll Strike Porque o Rio de Vento Tem Esse mesmo skill Então eles poderiam inverter Seria algo viável Eu acho Mas Eu não lembro de um caso Que aconteceu isso Você lembra de alguma vez? De ele mudar A habilidade De trocar Eles dão Aquele tapê Que nem feio Com as As Valkyrias Mudou a nome da skill Que nem feio Com os MK Pra poder mudar O nome da skill E mudar o efeito dela Tá entendendo? Porque Era tudo combinado Tudo certinho Do mesmo jeito E por isso Que ele não mudava Mas eu acho Que seria viável Aqui Pro Van Cleef Cara Eu acho É um mob Que tem um potencial Muito bom Porém Peca ali Em alguns fatores O outro mob Seu Cezinha Qual o outro O outro mob Meu cara Eu pensei também Na É que ele é um mob Muito novo Muito novo Os anjinhos Os anjinhos Dark Eu não lembrei Ele levou buff No balance patch anterior Não né Acho que foi só o fire Fire E o de água É o de água Esse daqui Não levou buff Ainda não Mas esse monaco Ele tem um potencial Enorme cara Porque São 6 skills Né Então você pode fazer 6 coisas diferentes Cara Eu pensei Aí que também mora o problema Cezinha São 6 skills Né cara Se mexer mais do que deve Complica demais O pior que esse mob Ele tem um kit legal O kit dele é legal Tirando o Jaduá Que é o primeiro a atacar Porque o Jaduá O que ele faz? Atualmente o Jaduá Ele Acho que o 2 Ele é inútil É uma imunidade de um turno É uma Triana Que não cura Entende? É bem isso É uma Triana Que não cura A 1 é muito boa 4 turnos E é 4 turnos De equal down E a S1 É muito boa Que é aquela skill Que puxa a barriguada Do Diago Uma ótima skill E a 3 A 3 é muito forte A 3 é muito forte Ela bota Enche 100% Da barra do cara É muito forte Acho que o Jaduá É o primeiro que ataca Meio que o turno Ali pro cara Sim Ele dá o turno Pro cara Ele vai encher A barra do Max Só que quando ele vira O Arpear Que ele bota Que vira as isquias Do Filho em área Fica com aquela skin Do Stun Igual a do Diago Acho que ele reduz A barra do normal De todos tem E a terceira dele Que dá Death Break Em área Porém esse Death Break De 3 turnos Você pode pensar Isso aqui é um absurdo Death Break 3 turnos Dos 2 hits É bem garantido Porém esse boneco Que não dá dano Não faz nada Esse boneco Ele não reduz Barra Não dá dano Ele não faz nada Aí tipo Tu fica meio que Vou dar Death Break Mas e aí Sabe o que eu vou fazer Aí o que eu pensei Eu pensei que talvez O que tu acha De ele reduzir Tipo uns 20% de barra 10% por hit É justo É justo Até porque O Death Break dele Além de a ativação Ser 50% Tá E isso não aumenta Não aumenta Não aumenta É 50% Cravado Ele meio ali Que também tem a condição De não ter imunidade Para ele fazer isso Sim Tem que não ter imunidade E você ainda não garante Mas se são 2 hits A chance de pegar É um pouco alta Se você tiver uma CC boa Então aí realmente Por ser um LD Ele parece ser um LD Muito xoxo Vamos dizer Se você pega O Diago e ele O Diago merecia Ser um LD Mais do que ele Hoje em dia Hoje em dia Até porque ele tem Leader Speed Death Break Strip na 3 E quase o mesmo Kit Mudando a primeira skill Do primeiro aqui Do Jaduel Até que se você ver O status base Desse de Dark Ele tem muito ataque base Muito ataque base Só que esse boneco Não dá dano Então por que Ele não tem ataque base Feito para isso Exatamente A proposta dele Não é dar dano É ser chato E dar o suporte Para o seu time Mas aí o Jaduel Ele meio que peca Nos dois Ele peca em dar dano E ele peca em dar o suporte Para o time Exato O que faz escapar a líder E a líder também Já não é muito usada De ataque Então é complicado Eu vejo atualmente A Community Works Lançando É porque ela ficou Meio com medo Por causa de Outros lançamentos Que nasceram bonecos Muitos absurdos Igual a Verônica Que quando a Verônica Veio meu filho Tá doido Mas eu vejo Que ela tá pegando assim Da época das Panteras Verdade né Eles começaram A lançar bonecos Muito fracos Os LDs Toda hora você vê Que uma família de LDs Tá muito fraca Ela precisa tipo De quatro, três buffs Para virar um boneco decente Exato O 10 das Panteras Que elas vieram Monstruosa Aí erraram no Kink Também No Kak Aliás Aí pronto De lá pra cá Foi muito Pé no freio Ainda Ainda Saiu a Verônica Ali Escapou um pouco Ali A Verônica Veio Cagou Mas Não é o padrão Hoje em dia Não Geralmente Vem Mob Capenga Que vai passando Processão de buffs Quando fica bom Quando fica bom Quando fica bom Não é garantia Nem que ele vai ficar bom Não Quando Você reza Para ele ficar bom E um desses casos Que a gente tinha comentado Também Que é recente Mas já veio Já Putz Morto Esse nível é morto É nível morto Tá entendendo Pô Você quando vai pegar um LD Cara Eu tenho muito essa questão De tipo Você Eu vou pegar um LD Eu quero pegar um LD Para ficar feliz Eu demorei Cara Primeiro LD meu Jeff Eu demorei mais de 4 anos Para tirar Foi tipo Acho que 5 anos Que eu demorei para tirar Meu primeiro LD E tipo Foi um boneco Que eu achei bem decente Sabe Foi Acho que foi A Croma Nem lembro qual foi Mas eu acho que foi um boneco Bem decente Sabe Na época a Croma Era meio merda Mas Eu gostava da ideia dela Hoje em dia Eu não penso tão igual Mas O Gero Cara Se eu tirasse esse boneco Aí Jeff Mas olha só Você pegar um mob desse Cara É a mesma sensação De você pegar uma Maya Tá ligado Uma Maya Eu acho que a Maya é melhor Cara Não A Maya é melhor Esse boneco aí Ele compete Para ser o pior boneco do jogo Eu acho que Ele realmente compete Para ser o pior boneco do jogo A passiva dele é ruim É sim A passiva dele é ruim É ok É um padrãozinho O ruim que é só É single hit Porque a gente sabe Que skills single hit Hoje em dia Ela tem que ser muito boa Para valer a pena Também desuso A segunda skill Cara Essa bomba Para mim não faz sentido não Essa bomba dos Geralts No geral Ela dá glancing Aí que está Para mim no geral A segunda skill Dos Geralts De bomba Não faz sentido Nenhum Por quê Porque eles batem Beleza Tem o stun É em área Mas cara A ativação Já não é 100% E elas dão glancing Como assim Uma bomba Dá glancing Está entendendo É muito Comparar isso Com o Smicer Está ligado Comparar isso Com o Smicer Não tem comparação Tipo Se você Dê para mim Que o Geralt É um LD E você Fala para mim Que a Smicer É um elemental Normal O cara pensa Que é piada No mundo Que a gente Adaltônico Não vê as cores E a gente confunde O cara acha Que é piada Mas como assim E a passiva dele É uma piada Mesmo também A passiva dele É uma bexiga De um livro Que não faz nada E pronto Ele vai fazer Um efeito Se você tiver Mais buff Do que deve Vai lascar O próprio time É tipo isso Está entendendo Então tipo É um mob Eu não sei Quando o cara Foi escrever Aqui Putz Vou fazer um mob Legal Aí ele fez Escreveu Todo o mob Legal Aí guardou Esse papelzinho E escreveu O Geralt depois Porque a ideia É impossível O cara ter uma ideia Tão ruim Desse jeito Mas o cara Teve E aí Está aqui O Geralt De escuridão Competindo facilmente Com os piores Não vou dizer Nem ali desse Um dos piores Mob Do jogo Do jogo Só que é verdade Ele é um dos piores Bonecos do jogo Até a Dorothy Por muito tempo A Dorothy Foi um dos piores Do jogo Até ela Hoje em dia É boa Hoje em dia Está legal Então Mas o Geralt Está Eu acho Que ele não É muito difícil De tomar buff Nesse balance patch Eles nem lançaram A versão sem ser collab Mas eu acho Que esse balance patch É deles Já Eles Sem collab Mesmo É porque já passou Um Passou um Mesmo Já passou um Desde que eles saíram Ele passou um balance patch Aí geralmente O padrão Pelo menos da empresa Tirando Aquela exceção Que foi Do Assassin's Creed Que eles tacaram Que foi tão Foi tão horroroso A collab Não Os mob De jeito que veio Que não teve Para onde correr Não Buva essa bexiga Que não está vendendo Nada Aí Tacaram no mesmo Balance patch Que eles saíram Mas geralmente Eles não fazem isso não É um balance patch Depois E contando com isso É o balance patch Deles É o É que a comunidade Fica feliz Com o buff No Gerard Porque é um boneco De collab E é muito maneiro Muito maneiro Bonito Design bacana Ideia bacana Tá ligado Realmente muito bom Muito legal Foi um das collabs Legais Foi um collab legal Se você continuar Se você dizer para mim E perguntar Entre o Assassin's Creed E o The Witch Eu puxei mais o The Witch Eu também Fui mais o The Witch Mas é porque eu prefiro A série do The Witch Tem isso também A proposta O visual dos móveis Também eu achei mais bonito Porque o Putz Esse pai aqui é o Nossa Esse móvel é muito feio Ele parece o começo da SW Ele parece aquele Móvel que lançou no comecinho Terrível Aí você pega A parada deles A parada do jogo Em si Que muda do collab A versão do jogo Putz Pelo amor de Deus Dá um banho Para não mentir Eu só gostei A única versão Que eu gostei mais Que foi da collab E da versão do jogo Foi a Cassandra Apesar dela ter uma carinha Esticada de Botox Ela é mais bonita Mas é porque a versão do jogo É meio carniça Parece uma drogada O problema O problema é a skill 2 A skill 2 Ela faz uma Sei lá Ela dá um mortal Carpado Muito doido ali Sai nada Mas no geral As outras Não tem o que falar São bem mais bonitos Bem mais bonitos Cezinha Um hobby aqui Cezinha Que eu não posso Deixar de falar Certo O pessoal Quer ver você Falando dele Ele está muito Presente nas suas lives O Gabson A sua versão real Sobre o Gabson Cezinha Uma opinião Uma opinião legal O que eu penso Sobre o Gabson Uma coisa que me incomoda No Gabson É o fato Dessa passiva dele Do cara poder Ganhar barra Quando você se cura Entende Eu acho isso Péssimo Eu acho isso horroroso Horroroso Porque ele Pegou vários suportes Sabe O que eu sinto Quando eu jogo contra o Gabson Eu sinto Que eu não posso me curar Entende Que eu estou favorecendo ele Tem essa questão Mas tipo Eu nem me preocupo Eu nem ligo com isso Eu nem ligo Se quer nefar o Gabson Pelo menos na minha visão Você nefa A questão dele Ganhar barra No Muti Hit Exatamente Jeff Isso me incomoda Você já viu A interação dele Com o Molong De Vampire Ele ganha Full barra Ele ganha Full barra Você não pode Dar dois no Molong Não pode Se você dar dois Você vai literalmente Encher a barra dele Full Eu realmente acho Que essa interação É bugada Sabia No último Summit Tinha um ajuno De Vampire Por cada skill Que a ajuno Usava Primeiro skill Ele ganhava 30% de barra É 10% de barra Que ele ganha É 10 Então era 3 hits Ele ganhava 30 Pra mim isso é errado Você muda isso daí Você coloca A interação Que ele vai ganhar Só pelo primeiro hit Aí você pega O mob de Vampire Que nem o Suik O Suik O Suik Segura na 1 Dá 20% de barra Sempre ali E se você usa Segundo skill É full barra Pra ele É full barra Então eu achei Essa interação errada Eu acho que Ao meu ver Um nefzinho Viável no Gab Seria justamente Porque a cura dele Não é uma cura Não é uma cura grande Apesar dele Procar ali Ganhar Uma curinha a mais Mas não é uma cura grande É que parece muito Porque ele joga muito É 10% Tá ligado Tipo Não é lá Essas coisas De outro mundo 10% Bem razoável Mas essa questão De ele ganhar barra Por multi-hit De Vampire Ainda por cima Cara Isso aí Me dá um certo incômodo E eu acho que seria Algo válido Eu acho que seria Algo bacana Não curto a ideia De nefar Pra matar Porque a gente sabe Que a Compute Tem dessas De aí Porque é um mob Que ao meu ver Alçou novamente A questão do Bruiser Aquela questão De você ter Por muito tempo Só controle Só estripa E o outro Eu acho Paia também Certo Que nem foi lá Por exemplo Na hora No Andei Porque saiu Super Uosa De um dos Balance Patch Aí puxou Tyranes Mulong E pronto Cara Foi uma Dois Season Nessa pegada Mas Que nem eu falei Cara Eu acho legal Eu acho bacana Ter Esses dois lados Dois Três Quatro Tipos de time Diferente Pra você poder Dar uma variada Hoje em dia Não sei se você concorda Então É legal Hoje em dia Eu acho que é mais legal Você ter essa questão Tem muita gente Que joga de jeito diferente Tem gente que tá Em ranking alto Jogando de Bruiser De um dos times Usando um mob diferente E isso é bacana Por isso que eu não gostaria De ver um Neff Tão pesado no Gabs Talvez Eu acho que essa correção De erro Já faria com que Ele não fosse mais Esse deus todo Mas vamos esperar Aí pra ver Eu concordo com você Jeff Realmente o que me incomoda É essa passiva dele De encher a barrinha Quando você se cura Principalmente Vampire Porque tipo Molong era pra ser Um pique muito bom Contra ele Porém todo mundo sabe Que atualmente Ninguém tem um Molong de Varte Só quem joga em Ragdoll Ninguém tem um Molong de Varte Acaba que você não pode Picar o Molong Porque qualquer coisa Que você pegar O Molong Ele vai encher full barra Você dá o Reckless Ele vai te cortar E vai curar a vida Do cara Sabe Isso é algo Que me incomoda muito Cara Ele curar na Vampire E curar Tipo Qualquer boneco Que você se cura Ele já tá enchendo A barra dele full Você não pode Hoje em dia Cara O Raccoon Era um boneco Que passou quantas seasons Reclamando do Raccoon Ninguém nem viu Seleza 6 seasons 6 seasons Reclamando do Raccoon Só que aí chegou o Gaps O Gaps falou Você vai se curar Meu amigo Não importa Eu vou ganhar a barrinha aqui Vou te dar um 10 mil De dano na 2 E eu vou te tunar Tá ligado Ninguém vê o Raccoon Mais na cara É muito difícil Uma partida no Raccoon Mas a gente vê Que hoje em dia Também sozinho Aqui cara Beleza Tem móveis Que se eu for falar aqui Merece buff Merece Vamos botar aqui Sei lá A Leona A Leona tá parada aí No tempo Há muito tempo É uns 10 anos Tá ligado Ela depois que foi Bufada tal Virou um supermob Mas depois A gente sabe Que não precisa nem Tomar nefe O tempo vai passando Vão criando Se criando outros móveis Tomando buff E isso faz com que Certos móveis Percam lá O seu brilho Então se a gente For colocar aqui Na balança A gente tem a Leona A gente tem o Cadiz Que tá parado no tempo Também a Há séculos A gente tem o Esse daqui Do Ferreira O Raul Eu tenho esse O Raul Eu tenho O Raul Cara É porque os bichimonts Velho É complicado Tá ligado Já foram muitos Buffs Nesses bichimonts Já foram muitos Buffs Até o Chandra Escapar Tá entendendo O Chandra quebrou Ele quebrou o ciclo É Quebrou ali O ciclo De não tem como Por causa que Ele também tem Líder Speed Foi o abençoado Da família Foi O único que pegou Líder Sem ser de Sigi Dessas coisas Porque no começo Todo mundo era Líder de Sigi Exato Aí eles começaram A trocar Viram que não Viram global Viram global Líder Mas quem tinha Speed era o Chandra É você tem Essa questão Que é muito difícil De trazer eles Para jogo Mas a gente sabe Que tem jeito Para todos Que é mobs Uma MK De fogo Está aí Para provar isso Ele foi por Muitos e muitos E muitos Anos Humilhado Que não dava Nem para usar Mas hoje em dia Ele é o que é Certo Hoje em dia A gente também Tem o Knicks E a gente tem o Knicks A gente tem o Knicks De verdade E o Knicks Paraguai Esse aqui é o de verdade Tá É O Paraguai é o velho Aí você tem Pô Olha só Cara Que engraçado Você tem o Knicks Que ele tem Uma proposta legal O Knicks Tá Ele tem Cara Ele tem Pior que Ele O problema Que você mexe nele Um pouquinho Eu estava pensando Em Buffari também Um dos bonecos Eu ia comentar Só que aí Eu caí No bagulho Da Verônica Porque o buff Que eu pensei nele É o reset De dois turnos Só que o strip dele Não é muito Muito confiável Não é um strip confiável Igual o da Verônica E a base speed dele É ruim também Porém Ele agrega muito Com essa passiva Tem o potencial De agregar muito Com essa passiva E se ele desse reset De dois turnos Talvez Ficasse muito forte Mas seria só vendo É porque tem Essa caixão Cara Essa passiva dele Eles pegaram A passiva deles Deram a lapidada Vamos aqui Dar lapidada aqui E vamos criar Outro Knicks Que é o N1X aqui Que cara Ele é muito forte Esse mob aqui é embaçado Viu É muito forte Esse mob aqui é embaçado O pior que Quando eles mostraram Esse kill dos hackers Eles não mostraram O dark né Mostraram o light De primeiro E eu pensei que O light era tipo Nossa Eu acho que esse boneco Vai ser muito roubado Só caiu Como a gente viu Em prática O light é bem ruimzinho É uma Lady Speed só Primeira Lady Speed 33 de luz né Que já é alguma coisa Porém esse dark Jeff Esse dark aí Ele é perfeito Cara Esse boneco é O melhor boneco Quem tem bruiser Joga de bruiser Deve Sei lá A sonhar com esse mob Jeff Cara Esse mob é Insano Na Tia list que eu fiz lá Não tinha os hackers Porque a Tia list Ela não atualiza Toda hora Não tinha os hackers Mas esse mob aqui Ele é alçado Tranquilo Eu acho que é o SSS Eu acho que ele também Tá no topo ali Da cadeia Porque o bicho É embaçado É difícil de se enfrentar Os status dele São bons E pô Jeff Mas ele não dá dano Ele não tá lá Pra dar dano Ele tá lá Pra segurar o time dele E ele vai fazer isso Mas ele dá um dano legal E tem CC Ele tem CC No CC não tem não Ele tem Acho que é de novo Só É no S-break É Ele não tem controle No caso ali Mas cara É marca que ele tem Na primeira skill Esse skill 2 É muito boa O de fogo Tem essa mesma skill E 4 hits Dá um dano muito considerável Eu acho que dá 1500 de dano Se você fizer full dano adicional Dá 1500 de dano por hit 4 vezes Cara É um daninho bem considerável Então eles pegaram O pobre do Nyx Se viu como cobaia Vamos olhar aqui A passiva dele Vamos fazer ao contrário 10 anos 10 anos Balanceando o Nyx E vai dar bom Então cara Temos aqui Aqueles mobs Que sempre vai ter Não tem pra onde correr Aqueles mobs Os counterpicks né Aqueles mobs Que LD Que você Putz Pô Jeff Mas é triste O cara usar um LD Só pra counterpick É complicado É complicado Mas tem aqueles mobs Também que são muito Eles saem da linha Vamos botar aqui Exemplos Tipo Maximilio O melhor exemplo De todos Eles saem um pouco Da linha Por exemplo Dos mobs De Aoi Que ataca em área Ele tinha o Onguuk Pra competir com ele O Onguuk Era do caraca O Onguuk Ele puxava Tiveram que arrancar Metade do texto Do Onguuk É O Onguuk Ele tinha aqui Pelo menos Umas três linhas Aqui Ele arrancaram Metade do texto dele Aí eu Pensava Agora tá bom Agora ficou balanceado Era o mob Que competia de frente Com o Maximilio Tirando a Leader Speed Ali Ele não deixava Desejar nadinha Em relação a dano Bateia horrores Mas daí como ele tomou Neve O Maximilio Pela Leader Speed E tudo mais Cara Ele tá assim Mas não tem pra onde correr Certo E a gente tem mobs Velho Que são interessantes São legais Mas precisam daquele tiozinho E a gente tem de fato Os ruins Um LD ruim Ruim mesmo pra vocês Aquele que Ruim Aquele boneco Eu olho assim E falo Caraca Não serve Vamos botar pra todas as áreas Vai Vamos só pra RTA Todas as áreas Aquele que não serve pra nada Não pra todas as áreas Cara Eu olho pro Zerato Sinceramente Eu olho pro Zerato E penso que ele é horroroso Zerato né cara Eu acho ele muito ruim E o pior que esse boneco Na época que Quando todo mundo começou a jogar O comecinho do jogo Ele era um Nossa Ele já foi o cara Ele já foi o melhor Um LD de jogo Hoje em dia ele tá parado Os séculos aí Speed base dele é ruim O ataque dele é marromeno A defesa dele é meio média O kit dele é bem precário O HP é ruim também né Todo mundo hoje Vem com 12k de HP Aparentemente Se a gente coloca Vamos botar aqui Zerato ou Tebai 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 né Tebai Cara Se pá Até a Jara É melhor do que o Zerato Porque ela vai servir Pelo menos pro PVE Ela vai lhe ajudar Mas ela é boa no PVE né Ela faz Cara tem cada timão É foda Um LD você ter Pra fazer PVE É Mas ela tem cada timão Dela Muito bom Pô Jeff O Groguen O Groguen É pra arena E pra arena Ele é o cara também Ele é o legend na arena Ele é o cara Então aqui rapaziada É que nem eu tô falando Tem aqueles móveis Que você vai botar Pra situações Que cara É triste Você ter que colocar O LD pra isso É Mas pelo menos Ele vai servir Pra alguma coisa E tem aquele outro ali Que putz Ele não vai servir Pra basicamente Quase nada velho É o triste A Lídia A Lídia É isso que eu ia falar Cara A Lídia né mano A Lídia No máximo A def Né def Ali de arena E até na arena Ela é substituível E muito pela Alexandra A Alexandra A Alexandra é a versão 2.0 Da Lídia É porque O fato da Alexandra Tancar mais E ter o reflect Em área Faz com que ela Seja mais potente Cara Não tem pra onde correr Verdade Tá entendendo Faz com que ela Seja mais potente Então a gente tem aqui Mano Nessa lista Ó Esse mãozinha Pra mim esse mãozinha Ele tem uma proposta Incrível É a ideia dele é boa De roubar O problema é que Ele é ataque Mas ele não dá dano De chato Mas tem quem entende Que ele não serve Não é um mob legal E nunca Se eu enfrentei uns 5 Até hoje Foi muito Tá entendendo? Então tipo Moleco de ataque Que não dá dano É Então tipo Putz Ultimamente eu peguei a Maia Pô a Maia é engraçadinha Mas ela é uma versão Piorada da Nora Tá ligado? Ela perde Pra sua irmã de fogo Porque putz Não troca a Nora Na Maia não A Maia é entrando Mesmo coisa De dar a Croma Na Cige Porque a Croma Ela tem O bagulho lá dela De ser um tanque de Cige Tanto que tem Jogadores de Cige Que acham Incrível O cara que só joga Cige Acha incrível Tirar uma Croma Acha incrível Tirar uma Maia Porque elas são tanques Que vão ganhar Sabe? Só que tipo Sério que eu vou usar Meu LD pra tancar Na Cige? Eu vou usar De poste? Eu acho isso Meio pai Mas é aí rapaziada Que eu não tô falando Cara a intenção Desses vídeos aqui É a gente trazer Um convidado E a gente Bater um papo ali Sobre móveis específicos Já você vai até Perguntar aí nos comentários Pô Jeff Tá um móvel Pô Jeff Tá um móvel Mas a gente não dá Pra falar de todos os móveis A gente tá pra passar a ideia De certos móveis Que a nosso ver Tá algo mais precário Tá? Eu hoje em dia Não tô vendo assim Pelo menos em relação A mob dark O Cezinho Aquele móvel Que precisa de um nefugênio Atualmente O melhor dark Na minha opinião Seria o Maximilian Ele é o topo Dos bonecos dark Ele é o cara Só que Eu não vejo A forma de mexer nele Eu não vejo A forma de mexer nele Que eu olho e falo Beleza Vai ficar ok Porque Qualquer coisa Que você tira dele Vai custar muito Pra ele Vai Ele vai deixar De ser o cara Ele vai deixar De É capaz de até Deixar de aparecer Porque o brilho dele É ele conseguir fazer O que faz Fora isso É complicado Até porque Ele é um Por exemplo É que nem o Ongiuki O brilho do Ongiuki Era conseguir fazer O que ele fazia Dá um pro que te matar É Putz E hoje Cara Quem é o Ongiuki Você mal vê O Ongiuki Tá ligado O problema é esse O cara nem comenta mais Antes era tipo Nossa Tirou o Ongiuki Legend O Não sei o que Baby lá Putz Era o Ongiuki O Ongiuki O Ongiuki Toda partida É um Ongiuki O Ongiuki O Ongiuki O Ongiuki É Então Tipo Putz Então Só são esses Mobs Pelo que eles fazem Eu não gostaria De ver nef Pelo menos Não nesse balance patch Em mob de escuridão A não ser que A não ser que Seja nessa boneca Aqui na primeira skill Mas é um nef Que eu não quero Pra ela Esse nef É por causa Da família É É um nef Por causa Da família Mas não Pra ela Não diretamente Certo rapaziada Eu acho capaz De tomar esse nef Eu acho justo Ela vai tomar Reverse Gale Que não aconteceu Tá curando muito Isso aí E daí Como eu falei A intenção minha Aqui do Concezinha É a gente justamente Pontuar Certos mobs Que poderiam tomar Algum buff Que poderiam Passar A ser interessantes Poderiam passar A estar no meta Quem sabe Mas aí Não tem como A gente falar de todos E o restante A gente deixa Com vocês nos comentários Certo Vocês aí Que tem uma ideia Só pra finalizar Só pra finalizar Tu chegou a falar Do Gerald E a gente tem A que veio junto Com ele Que é a Yennefer A Yennefer Tu acha essa mulher Carruim cara Eu já tentei usar ela Ela é horrorosa Ela é muito ruim Porque tipo Ela tem essa mecânica Que dá stand infinito No choque estático Da 3 dela Que ela pode ficar Dando stand infinito Porém Ela só faz isso E ela faz isso Muito mal Porque o cara bate nela E acabou Acabou a brincadeira Tá ligado Ela não pode apanhar E essa dor dela E essa dor dela Também é um skill inútil Esse escudinho dela Horroroso Horroroso É um skill inútil Mas tipo Eu vou gastar meu turno Pra subir um skill inútil Enquanto tem o urso Que sobe o skill inútil E ainda 3 turnos Sobe o skill inútil E bota imunidade Sabe É porque Tem essa Essa gráfica que eu falei Tá ligado Pô A gente tem um LD Que faz menos do que um elemental É péssimo Faz menos do que um elemental É ruim Ou você faz algo equivalente Ou melhor Por ser um LD Obviamente Mas quando você faz Abaixo Cara Aí fica muito nítido Que o mob Realmente não tem como Ser tão usado Beleza Que ela dá Stunt Full time Vamos dizer assim Full time entre aspas Na teoria Mas ela só faz isso Ela só dá Stunt Tá entendendo Então aí Ela precisa Entra naquilo Ela não é Autossuficiente Porque ela Precisa do setup Pra fazer esse Stunt Já que existe Você coloca ela Vamos botar uma comparação aqui Que não é do mesmo elemento Mas tem Stunt também E faz uma coisinha a mais Com o Chan Cara O Chan ele pega De cabeça abaixo Ele rouba a tua barra Sobe a barra Ele dá um murro de 20 calos E tranquilo Tá Né Então aí Tem Mobus aqui parecido Que veio na cabeça Mas tem sempre essa questão Cara Que não tô falando Tem LD Quando o boneco Ele é LD E ele não se destaca Entre Na função dele Ele se torna um boneco Meio Usilis Meio útil Exato Ah pô Eu tenho um LD Eu tenho uma Nora E tenho uma Maia Eu vou pegar quem Eu vou pegar a Nora Se eu vou usar alguma coisa Eu vou usar a Nora Na maioria das vezes Outro Outro mob Que tem a mesma proposta Eu até falei aqui no começo Eu acho Cara Que tem Essa proposta Que um é melhor do que o outro Eu não tô bem recordado agora Mas pô Se você Pega um mob E na mesma família Tem algo que faz melhor Que não é elemental Cara Aliás Que não é LD É elemental Cara Pronto O bichão aqui Ele também tem um abraço Tá entendendo Puts Já fica um pouco parecido Não tem leader speed Então pô Não vou usar o Raul Vou usar o Xandra Cara Tá entendendo Então Cai muito É que o Raul O Raul Ele veio de uma época Que os strippers Não faziam nada Aí acaba que hoje Ele não faz nada Mas os strippers atuais Fazem tudo Ou ele reduz barro Ele enche sua barra Ou ele estuna em área Sabe Faz tudo Muita coisa Nessa caixinha que eu tô falando Desses mobs Que foram alçados Muito Aí aqueles que ficaram Sem tomar buff Sem nada Não é que eles deixaram de ser forte É que eles só Ficaram no tempo mesmo Mas tô dizendo Que o jogo evoluiu E eles ficaram parados Tá entendendo E é isso que faz Com que eles Caiu aí no meta Não conseguiu Não que o Raul Fosseja essa questão Mas só dando um exemplo aqui Cezinha É isso meu filho É Eu acho que Foi isso Já foi Um vídeo produtivo Eu diria Gostamos de Falamos bem dos LD Eu não sei se tem um LD Mais que eu pensaria Em mexer atualmente Eu gostaria de ver Realmente Às vezes que a Confuse Consegue acertar A gente nem espera Um pontinho aqui Um detalhezinho ali Que ela consegue trazer O modo pra jogo Isso é legal Eu acho bacana Só não sentar o dedo Que nem foi com o Adjet Não Não Isso aí quando sai Um Adjet Uma Lora Um Gurka da vida Isso é péssimo Isso é péssimo O Gurka virou Eu Não acho nem lembrado O Zen Game Virou o Deus dos Deuses E hoje em dia É só um mortalzinho Só Cezinha Obrigado aí pela presença Meu querido Tamo junto Rapaziada Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Certo Aquele bate-papo Padrão Sempre que a gente Tá chegando Perto do Balance Pet Hoje com uma temática Diferente Que é justamente Falar só de LD Próximo convidado Provavelmente a gente Vai falar Só de LD De luz Hoje foi só escuridão Com Cezinha Próximo provavelmente Vai ser só de luz Restante é com vocês Deixa aí nos comentários Os mobs Aqueles que vocês gostam De ver tomando buff Nef Qual buff Qual Nef Rapaziada Deixava o pessoal Cezinha Pode falar aí De seu canal O pessoal quiser Lhe assistir Manda bala Posso falar no meu canal? Vai lá Então Jeff muito obrigado Pelo convite Pelo vídeo Cara foi muito legal Fazer o vídeo Falando dos LD E o meu canal É Zezazum É o canal Na plataforma Na da Twitch Então Muito obrigado Gente Acho que é isso Então é por hoje Rapaziada Acompanha lá o Cezinha Costuma fazer RTA Nas lives dele Certo Também aí Foi um dos classificados Eu e ele Pro Summit Mas nenhum dos dois foi Nenhum dos dois foi Nenhum dos dois foi Mas muito obrigado A todos Tamo junto Não esquece Que seu like e sua inscrição Ajuda demais A gente tá sempre trazendo Esse conteúdo bacana Pra vocês Tamo junto Valeu E Falou Falou